Ah não, voltou a subir, eu ia falar, a temperatura do Dell baixou, mas não voltou a subir, 92, 91, então se você estiver assustado com essa temperatura aqui, acho que 91 graus é muita coisa, coisa do tipo né, ó vou deixar o jogo rodando, tem um software chamado Ryzen Controller cara, ó eu vou simplesmente abrir o Ryzen Controller aqui, e eu vou configurar, calma aí já abriu, deve ter vindo pra cá ó. Ó, deixar o jogo rodando de fundo, Ryzen Controller, e aí eu posso aplicar aqui a temperatura, vamos colocar o limite de temperatura no 83 né, só tem um probleminha, é, vamos ver se ele já funciona aqui, eu não sei se vai ter que desabilitar o modo Turbo, aparentemente não ó, a temperatura já tá baixando, tá vendo, 91, 90, 89, ele vai limitar 85, porque ele ignora os dois frames aqui, então é normalmente uns dois frames a mais. Qual que é o problema? Beleza, agora a temperatura do Dell G15 baixou pra uma temperatura que eu acho legal, 85 graus, o problema é, pra chegar a 85 graus, ele não fez milagre, ele tirou a performance do processador, é só olhar a frequência aqui ó, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, acho que estão. Mas tá vendo que a frequência agora tá abaixo dos 3, agora aumentou um pouquinho né, mas tá bem abaixo dos 3500 MHz, porque pra deixar uma temperatura mais baixa, ele aloca menos power pro processador, também abaixa a frequência, e isso faz com que a temperatura fique mais controlada. Mas se você fica, você não quer que ele chegue a 101 graus, dá pra você resolver, você vai perder um pouco mais de performance, mas você ainda vai conseguir ter um bom desempenho nos teus jogos, isso aqui não vai afetar tanto assim né. Bom, pra quem fica assustado em ver os 101 graus do Dell G15, dá pra controlar a temperatura, performance é outra história.